Boa noite. Boa noite. A defesa de Lula já tenta evitar a prisão. O ex-presidente pediu habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Supremo comenta a prisão após segunda instância. Carmem Lúcia diz que mudar a lei agora apequena o tribunal. Procuradores pedem 30 anos de cadeia para o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Preso há seis meses, ele é acusado de receber 3 milhões de reais da Odebrecht. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, passa a enfrentar 21 denúncias. Ele já foi condenado quatro vezes, num total de 87 anos de prisão. A Justiça afasta policiais investigados por ligação com o PCC no interior de São Paulo. 29 estão presos desde novembro e ainda há mais um foragido. Entidades de homeopatia alertam contra a falsa vacina da febre amarela e afirmam que o produto vendido para prevenir a doença não está comprovado. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça de São José dos Campos, no interior de São Paulo, afastou 30 policiais acusados de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Os policiais trabalhavam em departamentos importantes da Polícia Civil de São José dos Campos, como o de investigações sobre drogas, homicídios e até no Garra, o grupo de elite de repressão a roubos e assaltos. 29 agentes estão presos preventivamente desde novembro, quando foram acusados de facilitar o tráfico de drogas comandado pelo PCC. Um ainda está foragido. O Ministério Público diz que, tendo conhecimento da contabilidade do crime, os policiais usavam a informação para extorquir os traficantes. Segundo os promotores, o esquema movimentava dois milhões de reais por mês. Na decisão em que afastou os policiais, a juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim destacou que há risco dos policiais virem a ser soltos, caso concedido um habeas corpus, e que venham a reassumir suas funções a qualquer momento, o que implicaria risco concreto à instrução deste processo. A juíza também acrescentou que, caso os policiais voltem aos postos de trabalho, um ambiente ainda mais favorável aos atos de corrupção e improbidade pode ser criado. No Rio de Janeiro, um policial militar morreu numa troca de tiros com traficantes numa operação na favela Parque Royal, na ilha do Governador. O tenente Eduardo Almeida Barros é o décimo terceiro policial assassinado no Rio neste mês. Na favela do Jacarezinho, também no Rio, uma operação com cerca de 300 homens cumpriu mandados de prisão contra traficantes e acusados da morte de policiais. Três suspeitos morreram e sete foram presos. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, foi à Brasília para uma audiência com o presidente Michel Temer sobre as mais de 24 mortes dos últimos dias. Na cadeia pública de Itapajé, 44 homens foram transferidos e outros 30 permanecem na unidade. Ontem, dez presos foram mortos durante uma briga entre facções rivais. Outros três estão internados. A maior parte das vítimas morreu baleada. A polícia não sabe como as armas entraram no presídio. Segundo o delegado da cidade, apenas um carcereiro era responsável por 83 presos. No horário do banho de sol, criminosos do Comando Vermelho atacaram os do PCC. Seis pessoas foram indiciadas por homicídio qualificado. Segundo a Secretaria de Justiça do Ceará, ontem, 23 presos fugiram de outras três cadeias públicas. As mortes em Itapajé e as fugas aconteceram 48 horas depois da maior chacina do Estado, que deixou 14 mortos numa casa de forró, na capital Fortaleza, na madrugada de sábado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2017, o número de homicídios no Ceará foi 47% maior que em 2016. A febre amarela já provocou a morte de 81 pessoas no Brasil de julho do ano passado até agora. 213 foram infectadas pela doença, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje. Atenção para essa nossa denúncia. Aqui em São Paulo, nós flagramos farmácias vendendo um composto apresentado como uma espécie de vacina contra o vírus. A Associação Brasileira de Homeopatia diz que o consumidor está sendo enganado. Na página dessa farmácia de manipulação, na rede social, a novidade aparece em destaque. O texto diz que a vacina da febre amarela, na versão homeopática, já está disponível na loja. Esta outra vende a fórmula pela internet. A indicação? Prevenir a febre amarela. Fomos até uma farmácia de manipulação na Zona Norte, que também oferece a dita vacina homeopática. Mas a atendente explica que não é bem assim. As pessoas pensam que é a vacina, não é a vacina. Na verdade, ela protege, porém, se você pegar a febre amarela, você não tem todos aqueles efeitos colaterais que podem ser causados. Para comprar, não precisa de receita médica. A prescrição é feita pela gente, pelo farmacêutico. E não tem prazo para parar de tomar. Segundo a farmácia, a fórmula é feita com a vacina convencional, na forma de um isoterápico, como está escrito no rótulo. Na homeopatia, quer dizer que a substância que causa a doença, no caso o vírus atenuado, foi ultradiluída em água e álcool. A venda não é proibida. A confusão entre a vacina e o composto homeopático se reflete nas redes sociais. Esse internauta recomenda a novidade para amigos e família. Essa outra afirma que o suposto remédio foi indicado pela médica homeopata para substituir a vacina que ela não pode tomar. Esse outro divulga o preço mais baixo como vantagem. A Associação Médica Homeopática Brasileira divulgou um comunicado no qual repudia o uso desse preparado, seja para tratar ou prevenir a febre amarela. O motivo, segundo a Associação Médica, é que essa fórmula não foi testada. E por isso, não há comprovação científica da eficácia dela. O comunicado ainda alerta que pode haver risco para quem toma esse remédio por conta própria. O grande problema é a pessoa se sentir protegida, não tomar a vacina preconizada pelo Ministério da Saúde, adquirir a doença e até falecer. Por isso, recomendamos que a população siga o esquema vacinal proposto contra a febre amarela do Ministério da Saúde. Para a Associação Paulista de Homeopatia, o consumidor está sendo enganado. Vacina contra a febre amarela, vacina homeopática, isso não existe. Estimula a automedicação e o pior, a pessoa se enganar, se autoenganar, achando que está tomando um remédio eficaz. E denúncias sobre médicos que indicam esse produto serão investigadas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Os casos de febre amarela têm provocado um fenômeno curioso aqui em São Paulo. Passageiros com viagem marcada para o exterior, mas para países que não exigem a vacina, estão correndo para tirar o certificado internacional fornecido pela Anvisa. Só quem foi imunizado com a dose integral tem direito a esse documento. Sabe aquele checklist na hora de arrumar as malas? Pois é, um dos itens imprescindíveis tem sido um pedaço de papel, o Certificado Internacional de Vacina contra a Febre Amarela. O Miguel tirou o documento para ir para os Estados Unidos, só que o país não exige a vacina. Eu tenho medo de que até lá em São Paulo declare alguma coisa de epidemia, alguma coisa assim, e aí os Estados Unidos acabam começando a pedir o certificado. E aí se fizer isso, vai ser a mesma fila que teve para tomar a vacina, vai ser a fila para tirar o certificado. Isso tem sido comum no posto da Anvisa, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A pessoa tem viagem marcada, mas não para países que exigem a imunização contra a febre amarela. O João, por exemplo, mora na Holanda e vai voltar em breve, mas o país também está longe das áreas de risco. Eu decidi fazer isso agora porque caso eu decida viajar mais tarde ou se mudar os requerimentos, eu não vou precisar passar pelo sufoco de ter que pedir para minhas avós, minha família fazer isso por mim. A lista de países que exigem o certificado é atualizada permanentemente. Por isso, a orientação para o passageiro é para que cheque esta informação no site da Organização Mundial da Saúde. Isso porque o documento não é exigido apenas no destino final da viagem, mas também em escalas e conexões. Outra dica importante é que a dose integral necessária nesses casos não é oferecida em todos os postos. Na capital, estão nessa lista as UBSs Jardim Edite, no Itaim Bibi, Jardim Miriam II, no Jardim Helena e Vila Preu, em Campo Limpo. Além do Hospital Rede Hora Certa, na Penha, o Centro de Referência da Unifesp, na Vila Mariana, o Hospital Emílio Ribas e o Hospital das Clínicas. Ontem, nossa equipe flagrou que no HC o atestado não estava sendo fornecido e tinha até um aviso alertando para o problema. O viajante era orientado a procurar os postos da Anvisa. Para receber a dose cheia, a pessoa precisa apresentar um comprovante da viagem, como a passagem aérea. Apesar de não ser obrigatório fornecer o documento para qualquer país, a Anvisa tem atendido todo mundo. Tanto quem fez o pré-cadastro e o agendamento pela internet, quanto quem apareceu na hora, como fez o Jorge. Ele se vacinou com a dose cheia em novembro, mas como agora vai viajar para o Chile, país que também não exige a vacina, ele resolveu tirar o certificado. Eu só estou com o protocolo da vacina, então agora tem que tirar o cartão para poder viajar, se precisar, né? Mas mesmo não estando na área de risco, por que o senhor resolveu tirar? Para as dúvidas, né? Você não sabe o que pode acontecer, né? Quem tomou a fracionada e agora precisa viajar para o exterior, terá que se imunizar novamente com a dose cheia e solicitar o certificado. Já quem perdeu a carteirinha e vai viajar de novo, não precisa de outra dose. É só pedir a segunda via nos postos que emitem o documento ou na Anvisa. Aposentados se concentraram no vão do MASP na Avenida Paulista em protesto contra a reforma da Previdência Social. Por volta das nove e meia da manhã, o grupo organizado pela Força Sindical chegou a bloquear três faixas da Avenida Paulista. Após se reunir na Praça Oswaldo Cruz, ocupando dois quarteirões na altura do MASP em marcha sentido Consolação. A manifestação foi realizada em formato de blocos de carnaval. Teve bateria, carros alegóricos e até alas temáticas. Os integrantes do Sindicato Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos usavam chapéus e seguravam faixas e cartazes no ato que chamaram de Carnaval de Protesto por Direitos. Eles deram até nome para essa simulação de escola de samba, Unidos dos Aposentados. O grupo se dispersou por volta do meio-dia. Entre as reivindicações, o reajuste com aumento real para quem recebe acima do salário mínimo, abertura e transparência das contas da Previdência e isenção de IPTU para aposentados com baixa renda. Depois que o juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, pediu auxílio moradia, mesmo sendo casado com uma juíza que já tem esse direito, o procurador da Advocacia Geral da União, Carlos André Estuda Pereira, pediu informações sobre o caso. Mas o blog do jornalista Fausto Macedo, do Estadão, trouxe hoje a notícia de que o próprio procurador também tinha pedido o mesmo benefício em 2015. Carlos André Estuda Pereira se defendeu dizendo que não questionou o auxílio duplo de Bretas, mas que fez uma consulta porque o valor do benefício não estaria no campo apropriado do portal Transparência. O procurador lamentou que a consulta tenha sido vazada. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga se o dinheiro de empresários de ônibus foi para contas no exterior. A suspeita é de que tenha ocorrido evasão de valores não declarados à Receita Federal. Por isso, o Ministério Público Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça que mantenha a investigação. Jacob Barata Filho é conhecido como o rei do ônibus. Ele é investigado na Lava Jato por suspeita de pagar mais de R$ 260 milhões em propinas para políticos. O Ministério Público Federal denunciou mais uma vez o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A 21ª denúncia é um desdobramento das operações Calicut, Eficiência e Mascate, que tem o crime de lavagem de dinheiro como foco. Cabral já foi condenado quatro vezes, num total de 87 anos de prisão. O Sérgio Cabral é apontado como líder de uma organização criminosa com divisão de tarefas em quatro núcleos básicos. Econômico, formado por executivos das empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras do Estado. Administrativo, formado por gestores públicos do Rio de Janeiro, financeiro operacional, composto por responsáveis pelo recebimento e repasse de propina. e político, formado pelo próprio Sérgio Cabral. Além do ex-governador, outras seis pessoas também foram denunciadas, acusadas de mais de 200 atos de lavagem de dinheiro. Seis empresas receberam transferências de valores, no total de mais de R$ 8 milhões, de outubro de 2007 a agosto de 2014. Essa é a segunda denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Sérgio Cabral só este ano. No dia 4 de janeiro, o ex-governador foi denunciado por corrupção passiva. A investigação apontou para supostos crimes de corrupção em pagamentos de propina da construtora Oriente. Em Goiás, o presidente Michel Temer anuncia a liberação de R$ 12,5 bilhões para o custeio antecipado da safra 2018 e 2019. E volta a pedir apoio para a reforma da Previdência. A cerimônia foi hoje de manhã em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O presidente ressaltou que o Brasil tem que comemorar o desempenho da agricultura, que teve uma safra recorde de 240 milhões de toneladas de grãos no ano passado. Temer falou de novo sobre a reforma da Previdência. Pensando precisamente no trabalho rural, vocês sabem que no caso da Previdência Social, nós excluímos os trabalhadores rurais. Eles não serão alcançados pela reforma da Previdência. Ou seja, é uma reforma que nós estamos fazendo para os mais pobres. Ontem à noite foi exibida uma entrevista do presidente no programa do Ratinho, do SBT. A participação de Temer em programas de rádio e TV é uma estratégia do governo para defender a reforma da Previdência, que deve ser votada a partir do mês que vem na Câmara dos Deputados. O governo sabe que ainda não tem o número de votos necessários para aprovar a reforma. E agora vamos ao comentário de política com o José Nelman e Pinto. Olha, eu não queria entregar não, mas quando o Rodolfo e eu começamos na Folha de São Paulo, o João Batista Lemos e o Cláudio Abramo nos ensinaram que tinha uma lei invencível, assim, impossível tributar essa lei. A lei de Murphy. Quando alguma coisa dá errado, dá errado mesmo, não tem jeito. É o caso da nossa amada senhora Cristiane Brasil, filha do ex-presidiário e dono do PTB, Roberto Jeff. Imagine que a senhora Cristiane Brasil, ao lado de alguns descamisados, resolveu defender a sua hipótese de que não tem nada de mais ser processado na Justiça do Trabalho. Na verdade, ela é condenada. É uma diferença entre processado e condenado. E ainda teve o apoio de um cidadão ao lado que disse que todo mundo, ele inclusive, já descumpriu algum quesito e está respondendo na Justiça do Trabalho. O português falado pelo grupo era realmente deprimente. Mas não foi a questão do português que levou o pai dela, o Roberto Jefferson, a reclamar do moralismo daqueles que, como eu, reclamaram. Aquele vídeo, Almare, numa lancha. O Marum, por exemplo, disse, não é crime andar de lancha. Aí o Marum é muito interessante que o Marum é um vidente. Ele não viu o vídeo, mas já disse que foi tudo superdimensionado. Agora, o Roberto Jefferson, além de chamar os críticos de moralistas, também possuou a orelhinha da filhota. Disse que isso aí não é apropriado para o cargo público. Olha, é muito mais do que isso. Uma pessoa condenada, depois ir reclamar da lei trabalhista, num ano em que vai ter que enfrentar um desemprego de 12 milhões e meio de brasileiros, se enfiando o Ministério do Trabalho, uma criação lá do Getúlio Vargas, é realmente de doer, né? A questão toda é a seguinte. É que a lei de Murphy, como eu disse, é uma lei que não perdoa ninguém. E eu, infelizmente, prevejo que, se por acaso ocorreu o imprevisto, ou seja, ela realmente tomar posse no Ministério do Trabalho, Ah, alguma coisa virá para fazer com que o Temer e o Pape tenham que puxar muitas vezes a orelhinha da dona Cristiane, a senhora Brasil, e os seus descamisados. Nós estamos até tentando evitar isso. A justiça tem tentado impedir que essa tragédia aconteça. Mas parece que há uma grande determinação de Temer, Marum e Jefferson para que a posse seja dada, né? Bom, eu volto quinta-feira, quando certamente ainda estaremos com esse embrulho não resolvido, direto ao assunto. Em pé! O Ministério Público Federal reforçou o pedido de condenação contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e de outros réus da Lava Jato. Todos acusados de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação penal investiga pagamento de 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a Petrobras. As alegações finais foram publicadas hoje no Sistema Eletrônico da Justiça Federal. Aldemir Bendini está preso desde 27 de julho do ano passado, quando a Força-Tarefa da Lava Jato deflagrou a Operação Cobra. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, no dia 16 de janeiro, Bendini negou que tivesse recebido propina da Odebrecht. O Ministério Público Federal pediu a condenação dele a 30 anos de prisão por práticas de corrupção. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, os crimes aconteceram de 2014 a 2017. Em 2015, Bendini deixou o Banco do Brasil com a missão de acabar com a corrupção na Petrobras, alvo da operação. Mas, segundo delatores da Odebrecht, ele já cobrava propina no Banco do Brasil e continuou na Petrobras. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que usar o caso do ex-presidente Lula para mudar o cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância, seria apequenar a corte. A declaração de Carmen Lúcia na noite de ontem, em Brasília, indicou que, se depender dela como presidente do Supremo Tribunal Federal, o debate sobre prender ou não o réu condenado em segunda instância não vai voltar tão cedo à pauta. Carmen Lúcia explicou que não falou com os outros ministros sobre o tema, mas que avalia que reabrir esse debate, por um caso específico em referência ao do ex-presidente Lula, seria apequenar o Supremo. Atualmente, o entendimento que vale é o de iniciar a execução da pena assim que todos os recursos sejam julgados na segunda instância. No caso de Lula, isso deve acontecer em até dois meses e, a partir desse momento, o ex-presidente poderia ser preso. Dentro do STF, alguns ministros, como o Gimar Mendes e Marco Aurélio, defendem uma nova análise sobre o momento da prisão. Em 2016, por um placar apertado, de 6 a 5, passou a existir a possibilidade de execução imediata da pena em segunda instância. A presidente do Supremo já disse que não prevê voltar ao assunto, mas outros ministros podem levar o tema ao plenário do tribunal, que volta ao trabalho na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro. As declarações de Carmen Lúcia geraram reações dentro do PT. O deputado Vadir Damu, do Rio de Janeiro, disse que a ministra teve um posicionamento político e que o STF já se apequenou. Ele argumenta que a Constituição não prevê cumprimento de pena antes do último recurso, que pequeno é quem não respeita a Constituição. Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, reclamou que a Suprema Corte tem a obrigação de dar uma decisão definitiva sobre o assunto, porque, como está, abre brecha para diferentes interpretações jurídicas. Durante o jantar do site Poder 360, Carmen Lúcia falou também sobre a aplicação da Lei Ficha Limpa, que torna a Lula inelegível. Segundo a presidente do STF, é muito difícil mudar o entendimento atual sobre esse tema. A defesa do ex-presidente Lula pediu habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para evitar a prisão dele. O objetivo é garantir a liberdade do petista mesmo depois dos recursos em segunda instância serem julgados. Os advogados de Lula argumentam que a súmula do TRF-4, que estabelece o cumprimento obrigatório de pena depois da condenação em segundo grau, não corresponde à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a execução antecipada de pena, mas não a tornou automática. Na semana passada, a oitava turma do TRF-4 confirmou a condenação de Lula e, por unanimidade, aumentou a pena para 12 anos e um mês. Os três desembargadores deixaram expresso que a execução deve começar imediatamente depois do julgamento dos embargos de declaração, recurso que serve apenas para esclarecer pontos dos votos. No habeas corpus, a defesa de Lula diz que a decisão dos desembargadores de Porto Alegre se limita a mencionar a súmula 122 do TRF-4, deixando de apresentar qualquer fundamentação acerca da necessidade de recolhimento de Lula a estabelecimento prisional, violando a Constituição Federal. A candidatura de Lula à presidência também é citada. Segundo os advogados, garantir liberdade de trânsito e voz a alguém que representa tantos brasileiros, especialmente neste período de conflagração sociopolítica que se atravessa, é conferir efetividade aos fundamentos de nossa República. Num ato ontem à noite, em São Paulo, advogados e professores de direito demonstraram apoio ao ex-presidente. Geoffrey Robertson, o advogado inglês que representa o petista no Comitê de Direitos Humanos da ONU, também estava presente. De acordo com a reportagem do correspondente do jornal O Estado de São Paulo na Suíça, Jamil Chadi, a ONU vai deixar para o segundo semestre de 2018 a decisão sobre o caso. Em julho de 2016, a defesa de Lula apresentou uma queixa contra o juiz Sérgio Moro e, nesta semana, novos documentos foram enviados pelos advogados. Segundo a reportagem, o comitê tem uma fila com 500 petições a serem analisadas, com capacidade de analisar apenas 30 por reunião. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O pedido de habeas corpus que a defesa de Lula protocolou no Superior Tribunal de Justiça para tentar evitar a prisão do pajé do PT contém trechos humorísticos. No pedaço mais cômico, os advogados enumeram feitos que demonstrariam que o encarceramento de Lula é desnecessário. Eles sustentam que, além de respeitar decisões judiciais, de ter bons antecedentes, e já ter 72 anos, Lula é um ex-presidente da República que implementou diversas políticas de prevenção e repressão à corrupção. Conhecidos por achincalhar Sérgio Moro, os advogados evocam o testemunho do magistrado. Cita um trecho de uma sentença do juiz da Lava Jato. Nele, Moro reconhece que, sob Lula, o governo fortaleceu os mecanismos de controle e os órgãos de combate à corrupção. Quer dizer, quando elogia, Moro é uma referência. Quando condena, torna-se um juiz indigno, um rélis perseguidor político. Entre os feitos que comprovariam a boa índole de Lula, os doutores listaram o fortalecimento da Polícia Federal e a nomeação de pessoas independentes para o cargo de Procurador-Geral da República. É como se Lula tivesse descoberto um método revolucionário de combate à corrupção. Depois de equipar o Estado, ele escancarou os crimes cometendo-os. Como presidente, Lula enfiou o dedo no favo de mel da moralidade pública, lambuzando-se de popularidade. Fora do poder, foge das abelhas. Lula ainda não notou, mas já está preso. Tornou-se um prisioneiro do próprio cinismo. Boa noite. Logo mais, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandler, o cientista político Rubens Figueiredo fala sobre o cenário político nacional depois do julgamento de Lula. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou uma lista de pessoas próximas ao presidente russo, Vladimir Putin, que teriam tido algum papel na interferência russa nas eleições americanas de 2016. A lista do Tesouro, conhecida como lista Putin, tem 210 nomes, sendo 114 de políticos estrangeiros e 96 empresários russos próximos ao Kremlin. A lista revela aumento da pressão de Washington na investigação da influência russa na eleição de Trump. O presidente russo, Vladimir Putin, lamentou a divulgação da lista e chamou a ação americana de ato hostil. O parlamento da Cataluña adiou a sessão que poderia formar um novo governo separatista. O adiamento da sessão que poderia empossar o líder catalão Carles Puigdemont gerou protestos e ainda não foi remarcada. O governo central argumentou que Puigdemont não pode assumir nenhum cargo na administração catalã por causa dos processos pelos crimes de rebelião, traição e mau uso de cargo público. Auto-exilado na Bélgica, Puigdemont tende a articular uma posse virtual para evitar voltar à Espanha, o que já foi proibido pelo Tribunal Constitucional Espanhol. O governo da Irlanda confirmou hoje a convocação de um referendo para discutir a legalização do aborto. A consulta popular deve ser em maio. O objetivo é anular a oitava emenda da Constituição Irlandesa que reconhece o direito do feto à vida. Pesquisas apontam que 56% dos eleitores querem a mudança. No parlamento, a maioria dos deputados e senadores pretende revogar a emenda. O primeiro-ministro, Dio Vakar, eleito em junho do ano passado, já confirmou que vai fazer campanha pela legalização do aborto. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natalha. Aqui vai então a péssima notícia para os católicos mais conservadores que não podem ouvir falar em aborto. Como vocês viram, o governo da República da Irlanda convocou para maio um referendo para que a população se manifeste sobre o assunto. O aborto deve ser aprovado. A outra Irlanda, que é a Irlanda do Norte e pertence ao Reino Unido, deve ir atrás. A Irlanda do Norte não aplica a lei de 1967 que legalizou o aborto para as mulheres britânicas naquela época. As duas Irlandas são muito religiosas e a legalização do aborto será uma derrota para a Igreja Católica. O último grande bastião do catolicismo na Europa será então a Polônia, onde o aborto também é proibido. Mas a proibição também existe em países nanicos, como Malta, Andorra e Chipre. Andorra, para quem não se lembra, é um pedacinho de terra com 77 mil habitantes pendurado no alto dos Pirineus entre a França e a Espanha. Pois com o referendo da República da Irlanda, os inimigos do aborto perdem um terreno de grande valor simbólico. Na América do Norte, o aborto é legal no Canadá e nos Estados Unidos. No México, a lei permite que as mulheres interrompam voluntariamente a gravidez, mas só na capital, a cidade do México. No resto da América Latina, o aborto foi legalizado em países como Cuba e Uruguai. Esse tipo de discussão só evoluiu quando a questão foi discutida sob o ângulo da mulher e da saúde pública, e não mais como um assunto religioso. No Brasil, só para lembrar, em 2009, Dilma Rousseff disse em entrevista que era favorável a legalização do aborto, mas virou candidato para a presidência da República e nunca mais se tocou no assunto. Por aqui, se for para defender o aborto, qualquer presidente da República corre o risco de brigar feio com o Congresso, porque passaria a ser boicotado não só pelos deputados católicos, mas pela poderosa bancada evangélica. É por isso que o Brasil vai ficando para trás e faz companhia ao menor país do mundo, em que praticamente não existem mulheres e que é o Estado do Vaticano, onde o aborto, por via das dúvidas, também é proibido. É assim que o mundo gira Boa Noite. Bom, nós estamos no verão, mas a temperatura caiu muito em toda a grande parte do centro-sul do Brasil. Teve até geada na Serra Catarinense, o que é muito raro nessa época do ano. É impressionante. Já aqui na capital paulista, a máxima, para essa época do ano, janeiro, não passou dos 24 graus, que é frio. O tempo ficou bem fechado nessa terça-feira. Quando será que volta a esquentar? A Mariana Armentano traz os detalhes. O sol volta a predominar no estado de São Paulo, mas ainda não faz aquele calorão aqui na capital. No Brasil, a chuva se desloca e os maiores volumes se concentram entre o Espírito Santo, Leste de Minas e o Sul da Bahia. Ainda fica formado o canal de umidade até o Sudeste do Amazonas e pode chover a qualquer hora nessa faixa. Nessas áreas claras como o Sul e boa parte do Nordeste, tempo firme nessa quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, mínima de 15, máxima tarde de 25 graus, com muita nebulosidade, mas sem chuvas. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens, intercalado com chuvas e termômetros entre 19 e 29 graus. Em BH, o tempo fica bem chuvoso com risco de temporais e a máxima não passa dos 25 graus. E em Aracaju, dia de sol, com máxima em torno dos 31 graus amanhã por lá. Aqui em São Paulo, o sol predomina e o tempo fica firme na maior parte do estado. Mas a umidade que o vento traz do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre a faixa leste, inclusive sobre a capital, e a temperatura fica amena. No norte e no oeste do estado, o tempo fica bem abafado e chove a partir da tarde. Nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto, a máxima chega aos 30 graus. Mas no litoral, a temperatura não passa dos 25 graus em Caraguatatuba e dos 27 graus em Santos. Aqui na capital, também não esquenta muito, não, e faz friozinho de madrugada, viu? Nessa quarta-feira, teremos mínima de 16 e máxima à tarde de 26 graus com um pouquinho de garoa à noite. Aí, tanto na quinta quanto na sexta, a máxima fica em torno dos 25 graus, sem previsão de chuvas, mas com muita nebulosidade por aqui. Apesar da queda do número de haitianos que deixam o país para viver aqui no Brasil, eles ainda são o maior grupo de imigrantes por aqui. A grande comunidade que se formou no Glicério, no centro de São Paulo, chamou a atenção de um fotógrafo londrino, filho de mãe brasileira. Das lentes desse profissional, nasceu a exposição Rostos Haitianos, uma oportunidade para que se conheça melhor a história desse povo que veio unir a cultura deles à nossa. Um povo que, apesar das dificuldades, não perde o sorriso. No olhar distante, a busca para reencontrar os sonhos num país diferente e a esperança de quem quer começar uma nova etapa na vida. As fotos são de alguns haitianos que vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Durante quatro meses, o fotógrafo e documentarista Luca Messer apontou as suas lentes para esses imigrantes que encontraram no bairro do Glicério, região central de São Paulo, um lugar para se abrigar. E com o seu trabalho, Messer pôde retratar a força destes personagens, que deixaram na Terra Natal muitos familiares e amigos. Eles constroem e compõem a cultura brasileira de hoje. Isso é uma coisa que está para ficar a longo prazo. Então, é essencial a gente saber da história deles e, acima de tudo, aproximá-los da nossa cultura que foi feita de imigração. O jovem fotógrafo de 25 anos é filho de mãe brasileira e de pai inglês. Começou a fotografar aos 16 anos enquanto morava no sul da Inglaterra. Vivendo em São Paulo há 12 anos, decidiu desenvolver projetos culturais. No Glicério, conheceu o haitiano Ocal Giuseppe, com quem começou uma grande amizade. Era o primeiro passo para concretizar a exposição. Ocal era engenheiro agrônomo no Haiti. Em São Paulo, virou produtor do projeto e soube superar todos os desafios. O povo haitiano que está morando em um bairro de Glicério que estava passando de forma desapercebida e agora todo mundo pode saber que existe uma comunidade haitiana bem formada que está em busca de pesquisa de nova oportunidade para que eles possa crescer. Além de apreciar a fotografia, a gente pode também conhecer um pouquinho de cada pessoa que foi retratada nessa exposição. Como é o caso do casal Joaquim e Natasha. Eles já estão há quatro anos aqui no Brasil e no ano que vem já vão ter um filho brasileiro. E essa foi uma das principais preocupações do fotógrafo. Mostrar que por trás de cada momento como este existe uma grande história de vida. Elce ainda não tinha visto a sua foto e gostou do resultado. É, gostei. Gostei. Tu é bonita. A haitiana está há pouco mais de um ano em São Paulo. Deixou a filha de 12 anos no Haiti e quer que um dia ela também possa viver no Brasil. Vou morar aqui e morrer aqui. Esner também deixou a mãe e os irmãos no Haiti e espera ter condições de reencontrá-los. Quando eu tenho um emprego físico, eu trabalho, aguarda dinheiro, eu vou lá passar um pouco de tempo e depois eu vou voltar aqui no Brasil. Essa exposição Rostos Haitianos está em cartaz na Unibis Cultural. A mostra pode ser vista de segunda a sábado das 10h30 da manhã às 7h da noite e vai até o dia 24 de fevereiro. A entrada é de graça. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Lembramos, depois do esporte, Maria Lida entrevista ao vivo o cientista político Rubens Figueiredo. Eles vão falar sobre o cenário depois da condenação de Lula. A Copa do Brasil tem estreia amanhã com São Paulo que enfrentam Madureira no Estádio do Café em Londrina, no Paraná. Boa noite, Michele. Boa noite, Estela. Olha, depois da derrota para o Corinthians no sábado, o São Paulo está buscando reforços para essa primeira fase do campeonato. E o técnico Dorival Júnior já confirmou mudança no time tricolor para essa partida. além da apresentação de Diego Lugano, não como jogador, mas na dirigência do clube. O início do Campeonato Paulista não é dos melhores. Em segundo lugar no Grupo B, o São Paulo acumula duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. Apesar do mau momento, os reforços estão chegando. Nenê veio do Vasco e fechou um contrato de dois anos com o tricolor. Aos 36 anos, o meio-campista chega ao São Paulo para realizar um sonho de infância. Era uma coisa que eu já pensava. Então, realmente estou muito feliz e motivado e espero que eu possa dar o melhor de mim e dar muitas alegrias a essa torcida maravilhosa, a esse clube tão importante. Já o atacante Trelles veio do Vitória e assinou por quatro temporadas. Destaque no time baiano, o colombiano sabe dos desafios que enfrentará no tricolor. A pressão não me faz ficar pequeno antes, eu gosto mais. Então, acho que a gente chega num momento difícil do time, mas é bom também para começar a mudar a história e fazer a diferença. Como o Petros está suspenso por dois jogos na competição, Hudson deve fazer sua reestreia pelo tricolor. Já o Meia Cueva segue fora da partida. Depois de ser afastado por mau comportamento, o peruano teve ontem o futuro definido e segue como jogador do São Paulo. Para a partida de amanhã, no entanto, está barrado pela diretoria tricolor. Michelle, eu estava assistindo o jogo do São Paulo com o Corinthians e eu achei engraçado, Corinthians-São Paulo, que é o modelo do Corinthians, eu achei engraçado que os são paulinhos parecem que não estão acreditando mais, eles nem olhavam direito para a TV que eles estavam até com medo do que poderia acontecer. Você acha que tem uma crise ali de realmente da confiança do torcedor com o time? Eu acho, bom, primeiro que o time ainda está em formação, é muito cedo para a gente já julgar a equipe do São Paulo, mas falta um líder dentro de campo, falta um jogador que realmente faça o torcedor ficar admirado e se empolgar. Talvez por isso a diretoria tenha apostado tanto em nomes consagrados de ex-jogadores para assumir cargos de direção, como Ricardo Rocha, Diego Lugano, Raí. Então o Dorival Júnior ainda está tentando encontrar essa equipe, esse time dentro de campo, porque está difícil, os reforços estão chegando, mas o Dorival mesmo disse que não são os reforços desses jogadores que ele tinha pedido. E o Palmeiras já iniciou a preparação para o clássico no Allianz Parque contra o Santos. O time Santista está na expectativa pela reestreia de Gabigol, que já pode jogar pelo clube no estádio do Verdão. Vamos ver como foi o dia para o Palmeiras, que saiu bem no último jogo. Após folgar na segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol, depois de vencer o Bragantino no último domingo por 2 a 0. Equipe do técnico Roger Machado vai mantendo 100% de aproveitamento nesta temporada e agora tem a semana livre para trabalhar de olho no clássico do próximo domingo contra o Santos no Allianz Parque 5 horas da tarde. Inclusive, já foram vendidos 28 mil ingressos para o primeiro clássico do Verdão na atual temporada. Hoje, na entrevista coletiva, quem falou com a imprensa foi o zagueiro Antônio Carlos que vem sendo titular da equipe de Roger e comemorou o bom momento que vive com a camisa albiverde. Além, é claro, de falar do próximo compromisso, o clássico contra o Santos no Allianz Parque. Tenho certeza que vai ser um ótimo jogo. A gente vai trabalhar durante essa semana que a gente tem aí, esperar o que o professor Roger tem para falar e entrar dentro de campo bem para que a gente possa fazer a melhor partida possível como a gente vem fazendo durante esses quatro jogos O técnico Roger Machado vai aproveitar esta semana livre para observar jogadores importantes. Casos de Moisés, jogador que vem ganhando ritmo de jogo e também de Gustavo Scarpa que vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez e quem sabe estrear no clássico de domingo contra o Santos no Allianz Parque. Da Academia de Futebol, Jonas Campos para o Jornal da Gazeta. Tá aí, Michele. Muito obrigada. Muito obrigada, Estela. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Com você, Gamberini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Rubens Figueiredo sobre a condenação do ex-presidente Lula. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia falando ali o cenário político nacional depois do julgamento de Lula. Entrevisto o cientista político Rubens Figueiredo, consultor de empresas e integrante do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Muito obrigada por estar conosco. O julgamento que resultou a condenação do Lula pode ser considerado um marco? O início de uma nova época na política brasileira? Ou exagero isso? Um marco, certamente. Porque poucas vezes se viu, eu acho que é inédito na história até, mundial, que um candidato que tenha 36%, 37% intenção de voto seja em tese impedido de disputar a eleição. Então, é um marco porque o PT governou o país durante muito tempo e o Lula é um símbolo dessa força da esquerda, desse partido que é o PT. Agora, se vai ser um início de uma renovação na política, eu acho um pouco exagerado. Eu acho que o sistema político ele vai evoluindo. Ele não é uma prova de salto triplo. É uma maratona. Então, a evolução vai acontecer, tem acontecido ao longo do tempo, mas não vai ser algo abrupto. De qualquer forma, o PT antes havia ali toda uma indignação expressa e não houve a mesma manifestação de indignação no mesmo, vamos dizer, com o mesmo vigor depois daquela condenação unânime. e na reunião do PT foi reiterada a candidatura de Lula e que eles irão até as últimas consequências. Essa atitude do PT, essa insistência na candidatura do Lula, é porque no PT eles não veem um nome que possam considerar imbatível como consideram o nome de Lula ou o PT está fazendo tudo isso numa estratégia para ganhar tempo, ver o que acontece e o flanco que pode aparecer para um engajamento que garanta a sobrevivência política do partido. É, veja, mas se a gente lembrar um pouco o que aconteceu nos momentos que antecederam o julgamento, nós vamos falar que existiam muitos analistas do campo hoje oposicionista que falavam que ia haver uma comoção nacional, ia haver manifestações nas ruas, milhares de pessoas iam mostrar sua indignação e nada disso aconteceu. E nem comemoração, né? Também não houve nada numa proporção significativa. A sociedade se mostrou muito amadurecida nesse... Ou indiferente. Eu acho que nós estamos num momento muito interessante. Nós temos indignação generalizada por um lado e apatia por outro. A sociedade brasileira está muito machucada, ela passou por momentos muito ruins. A eleição da Dilma muito polarizada, depois o impeachment, a maior crise econômica da história. A decepção com a Écio, né? A decepção com a Écio. está dando sinais de retomada, de reaquecimento. E as pessoas, o que elas querem é receber salário, ter emprego, poder colocar seus filhos na escola. Então, essa situação de uma estabilidade econômica com uma melhor ainda que pequena, isso cria uma falta de vontade de uma expressão mais vigorosa das opiniões. Agora, é interessante isso que o senhor lembrou, pelo seguinte, pesquisas mostram essa indignação que as pessoas não suportam mais a corrupção. O noticiário está exibindo os números, os valores do dinheiro público desviado, impropine, etc. Isso causou uma rejeição muito grande. Por outro lado, não importa se o candidato esteja envolvido ou mesmo condenado, que é o caso do Lula, com denúncia tão grave e aparecendo em pesquisa em primeiro lugar, o que sugere que as pessoas querem, estão muito práticas, é isso que o senhor falou, querem um futuro melhor, querem emprego, querem melhor renda. E lembram que no tempo do Lula, naquele primeiro mandato, foi muito bom. Foi. Foi muito bom. E parece que isso prevalece sobre as denúncias. Elas ficaram muito menores. não é tanto não acredito. Parece, está sendo interpretado por muitos analistas e assim, mesmo que Lula possa ter feito, com ele foi muito melhor. Isso pode pesar realmente na hora do voto? Eu acho que o eleitor brasileiro hoje, eu acho não, as pesquisas mostram que o eleitor brasileiro tem dois grandes sonhos de consumo. O primeiro, mais evidente, verbalizado e expresso nas redes sociais é que tem a moralidade na política, que o candidato seja honesto. É isso que se vê, é o grande, a grande tendência das redes sociais é esse tipo de expressão de opinião. Que tem uma intensidade muito grande. E você tem, por outro lado, essa ideia de que a economia tem que estar estável para eu poder viver a minha vida de uma maneira digna. E a intensidade dessa opinião é menor. Agora, o Lula representa um momento histórico do Brasil onde as pessoas humildes compraram seus aparelhos celulares, onde você podia comprar seu carro com 72... A linha branca também, né? 72 as prestações. Eu costumava brincar dizendo que na reeleição do Lula não era o programa de televisão que fazia diferença. Era a televisão de tela plano que o eleitor via na sua sala e que ele tinha comprado no governo Lula. Isso é muito importante. Então, isso cria uma nostalgia daquele momento como se o Brasil estivesse solto no tempo e no espaço. O momento agora é outro. Mas as pessoas mais humildes, quem vota em Lula é uma senhora de mais de 50 anos que mora no Nordeste com nível de escolaridade muito baixo em cidade pequena. Esse é o eleitor típico do Lula. Mas o senhor vê também todas essas manifestações culte, digamos, artistas, professores, pessoas do universo acadêmico e aí protestando e na defesa firme do Lula de que ele com a acusação que ele é vítima do sistema da elite. Mas isso é residual, né? Do ponto de vista da opinião pública do conjunto do eleitorado, esses grupos de pessoas têm muito mais uma capacidade mediática do que força, vamos dizer, eleitoral. Então, o Lula tem 36% de intenção de voto no Brasil. Nesse perfil que eu falei há pouco, ele tem 48%, 52%. E esse tipo de eleitor não vai para a rua, ele não vai se manifestar. Ele vota, mas ele não consegue ampliar a opinião que ele tem junto a outras pessoas. Bom, para encerrar, olhando para o futuro, depois daquilo que foi, o senhor reconhece o julgamento de Lula um arco. O que o senhor vislumbra nesse ano eleitoral para a política brasileira? Um cenário otimista que mostre um avanço na política, na reflexão e no discernimento do eleitor? Ou um cenário pessimista que possa evidenciar retrocesso, atraso? Eu acho que a democracia brasileira deu sinais vigorosos de avanço. Quer dizer, você julgar uma personagem como o Lula com essa tranquilidade social... Mas isso é avanço com certeza? Ah, não tenha dúvida, não tenha. Se você tivesse processo de radicalização, polarização, quebra-quebra, isso é muito pior. Por outro lado, o Brasil passa por um momento muito peculiar por todas essas crises que nós falamos. E a economia está se recuperando. A nossa crise econômica, repito, foi a pior da história do Brasil. Então, isso deve levar a um eleitor que seja mais ponderado, que evite aventuras, que queira uma continuidade, não do governo Temer, mas de uma política econômica que tem dado certo. Eu agradeço muito sua análise, tudo isso tão importante num ano eleitoral para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Gamberini. O prefeito João Dória disse hoje que carros com até oito anos de fabricação podem ser usados para trabalhar pelo sistema de aplicativos. O anúncio foi durante a inauguração de uma estação de compartilhamento de bicicletas na Zona Oeste de São Paulo. Dória disse que vai permitir que carros de até oito anos de fabricação atuem no serviço por aplicativo. Para veículos incluídos, até julho de 2017, era estipulada a idade de sete anos e meio. Já para motoristas cadastrados após essa data, a idade dos carros era de cinco anos. Outra questão ainda discutida é permissão para que veículos com placas de outras cidades possam trabalhar na cidade. ontem foi o primeiro dia de fiscalização do serviço após o anúncio de novas regras para motoristas e empresas feito pela Prefeitura em julho do ano passado. Entre as mudanças estão a obrigatoriedade da realização de curso de formação pelas empresas e motoristas. O motorista que desobedecer as novas determinações pode ter o carro apreendido. Já os aplicativos estão sujeitos a multas e a exclusão do cadastro do serviço pela Prefeitura. Prazo para os estados emitirem a habilitação digital é adiado em todo o Brasil para o dia 1º de julho. O documento em papel continua valendo. De acordo com o Ministério das Cidades e o Departamento Nacional de Trânsito, o prazo foi alterado porque menos da metade dos estados estão preparados para a mudança. São Paulo e Rio de Janeiro entre eles. 17 mil motoristas já têm o documento eletrônico de acordo com o Denatran. A obrigatoriedade é para todos os estados, mas a carteira impressa vai continuar a ser emitida normalmente. O prefeito de Santo André Paulo Serra do PSDB decidiu cancelar o aumento do IPTU de 2018. Ele tinha anunciado um reajuste de até 75%, limite bastante acima do estabelecido por uma lei do próprio município. Serra disse que vai recalcular o valor e que vai fazer a atualização da planta genérica. Este ano, apenas a correção da inflação será adicionada ao tributo. O vencimento dos novos boletos foi transferido para março. Quem já pagou o carnê de 2018 poderá receber o valor em crédito tributário abatido nas próximas parcelas. Todos os carnês foram cancelados e novos serão emitidos com o valor venal do ano passado. E uma última notícia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, negou o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Lula para que a corte evite a prisão dele. Hoje, os advogados do petista entraram com o pedido de habeas corpus preventivo para tentar afastar a possibilidade de antecipação de cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. No todo o seu de hoje, 10h30 da noite, saiba como fazer um currículo profissional à prova de erros. Música 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 Música